Um alimento de cada cor. A criança precisa gostar de se alimentar. E a gente sabe muitas vezes que a expectativa que os pais têm é bem diferente da realidade que se apresenta. Então, o primeiro desafio são essas expectativas, que na maioria das vezes são expectativas irreais. Justamente por conta disso. Então, essas expectativas começam com a introdução alimentar. E aí você às vezes diz, ah, eu gosto de determinado alimento. Aí eu vou oferecer para o meu filho a minha expectativa que ele goste. E aí quando a gente oferece, ele faz careta, cospe. Aí você já rotula a criança e fala, ah, ela não gosta de comer determinado alimento. E fica repetindo isso e a criança vai crescer ouvindo aquilo e ela realmente vai achar que ela não gosta daquele alimento.